Música E aí aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. A aventureira, estamos aqui na BR-122, KM-150. É hoje dia 6 de junho de 2024. Dá uma olhada para vocês dar uma olhada aqui. Aqui, no sentido Banabuiu, para cá, no sentido Quixadá, Fortaleza. Aqui nós estamos aqui no Sossego, Hotel Sossego, no Sossego, aqui em Banabuiu. Precisamente 12h30. Aqui é bem aconchegante, é parada, quem está viajando, você que está viajando nessa região, tem algum lugar e sabe que vai passar aqui em Banabuiu, vem para cá. Passe aqui, aventureiro. É muito, muito tranquilo. Todo mundo aqui, a maioria aqui está de viagem, está passando. Comida muito boa, comida gostosa. Almocei ainda não, já almocei outros dias, né? Aqui agora nós estamos chegando aqui, se você vindo ali, BR-122. E vamos dar uma entrada aqui. Eu vou passar rápido, porque tem muita gente e eu não posso estar mostrando as pessoas, né? Porque nem todo mundo quer ser mostrado. Mas aqui, ó, tem essa parte aqui. Vamos passar rápido. Agora eu já posso subir um pouco mais a câmera. Tem gente para ali, tem gente para lá. Proibido fumar. Aqui nós temos o nosso patrão, Bergui. Está bom, Bergui? Está tranquilo? Isso aí é o homem forte. É nóis. Então, aqui você tem que seguir. Você vindo aqui, mais um jovem aqui, pelo jeito, aqui no trabalho. Olha essa área aqui, aventureiro. Que área gostosa, legal. Olha o que tem aqui. Aqui você tem a parte normal de qualquer lugar, né? Temos aqui umas xícaras. É muito interessante, né? Para o café. E olha só aqui, ó. Temos aqui, velho, ó. As rapaduras. Pensei. Eu vou mudar de posição. Ó. Esse aqui, ó. Rapadura Padre Cícero. Tem umas rapaduras menor aqui. Olha só aqui, ó. Na palha. Temos aqui o amendoim. Muito bom. Manteiga. Terra. Aqui tem a parte também, se você quiser, se vir no céu certo, está ali. E aqui eu vou passar bem rápido para não estar mostrando ninguém. Beleza? Daqui a pouco eu mostro mais algumas coisas para vocês. Tem uma área ali. Ali está a turma. Aqui. Olha lá. Estão sentados ali. Não sei se já foram atendidos. Já. Já pediram? Já. Essa aqui é a... Está ficando mais velha hoje. É você mesmo, velhinha. Mas me acompanhou, né? Acompanhei. É... Tem uma área bem legal, velhinha. Olha lá. Tem uma área legal. Aqui vem melhor. Naquela hora eu não estava vendo aqui. Maria Onês. Parabéns para você. Uhul. Nessa data querida. Esse aqui, ó. É o mais novo. Da Onês. É perigoso. E o... Esse aqui eu acho que tem 16 namoradas. Só esse mês. E é... Esse aqui é o mais velho. E essa aqui é a mais nova da família. Ou seja, aqui é quem é do canal. Já conhece, né? Estavam falando muito que a Valentina tinha sumido. Não estava aparecendo mais no canal. Oi, pessoal. Não, mas é imperciável assim. Tem um fraquinho. Fala com força. Com raiva. Oi, pessoal. Isso. Eu vou colocar aquele seu vídeo. Você cantando e dançando. Tem coisa aqui, tem coisa aqui do vídeo. Aqui é jeito. Pode? Tem aquela... Tem aquela... Tem aquela... Essa lá não. Tá indo. Daqui a pouco a gente mostra mais, Aventureira. Eu estou levando essa daqui na casa da árvore. Olha. Só não pode sentar, tá? Viu, Tina? Olha só, Aventureira, como é legal. Aqui, enquanto os pais ficam ali esperando a comida, as crianças vêm para cá. Sobe aí, ó. Agora subindo. Agora não vai descer aqui, não, porque tem que colocar aí... Vai escorregar e está quente. Apesar que não está todo quente, não, né, Matilde? Está bonito aí em cima, Tina? É legal? Mas não vou subir, não. Desce aí. Agora vamos ver essa árvore aqui, ó. Descendo. Porque o certo, Andoro, vai descer por aqui, escorregando. Com a bunda no chão, né? Mas não vai, não. Está quente, está não? Então desce. Ninguém está vendo, não, Tina. Vai. Ninguém está vendo. Desce. Lá vem, Valentina. Não fica muito quente porque eu coloco na sala. Pois é. Agora vamos brincar aqui, Tina. Espera aí. E aí, Valentina, como é que está em cima aí? Está ótimo, só que não está muito confortável. Não está muito confortável? Não fale alto. Não está muito confortável porque está muito duro. Então desce. Vamos descer. Aqui é só para você mesmo sentir. Você vai pular? Eita. Você vai pular? Vou. Então, espera aí. Não dá para mim. Eu ia. Caiu um negócio aí. O que foi? É, você é um problema. Espera aí. Não, não se tem não. Eu fico em pé. Eu vou parar. Porque se tivesse alguém para filmar para nós aqui, eu ia deixar filmando para ver o pulo aqui. É, vamos ver. Vamos ver se está certo aqui, Tina. Eu não sei. Vem. Pula. Pula. Que que é isso? Está um cachorro, Tina. Sai daí. Ela não estava nem vendo. Tenho certeza que ela não estava vendo. Bora, Tina. Bora, Tina. Bora. Chegou. Bora. Vamos voltando. Que arroz. Vai buscar aqui. Ah, cuidado com a menina. Ah, é marido. Por isso que quando sai só no arredor, o bicho pega, não é não, Tina? Bora. Vem. Bora, bora, bora. Vem. Vem. Chegou. Chegou a comida. Bora. Chegou. Bora. Aqui não dá nem vontade de querer sair, Ventureira. É tão fresquinho. Pula, pula, olha. Não sobe, Tina. Pula, pula, não. Está sem as grades. Bora. Aqui um brinde aqui a dona Maria Almeida. Esperar o livro terminar. Pega o pará, vai dar. 15, 15, 17, é. Nós dois. Eu não falei sua idade, falei a minha. Não deu tempo para mostrar a comida, que já começamos a comer, mas é mais ou menos assim, olha. Estou mostrando só a comida, não mostrando ninguém, não. Maria Valentina, que é o menino. É o menino. Estou mostrando ninguém, aqui é o dele. Estou mostrando só a comida. Vocês que estão aí, olha. Estão na estrada, é aqui que você tem que passar. A comida aqui é assim. Aí no meio de um bocado de adulto, eu queria Coca-Cola. Agora a Valentina convenceu a nós tomarmos Fanta. Tem condições. Não é ruim comigo, senão eu fico sem. Está aventureiro? Agora é a hora. Olha aqui o homem. Só sentadão, meu patrão Berg. Show. Mas show de bola, viu? Comi muito. Quando você vê as cubuquinhas chegando, você fala, isso aqui não dá para nada. Aí você vai comendo e vai chegando, mas... Vou mostrar para vocês como é que ficou ali. É show de bola. Então, meu Deus. Terminamos. Saindo aí. BR-122, como eu falei para vocês, quilômetro 150. Acho que é isso. Não lembro agora, mas é isso aí. Olha lá. Show de bola, amendoleiro. Estamos juntos. Tom Aventuras Família Sob Rodas Tom Aventuras Família Sob Rodas